Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24, 15. A partir da percepção clara do valor da família e do cenário ao seu redor, Josué fez uma escolha, servir ao Senhor. E servir ao Senhor implica reconhecer o que Ele tem feito. Nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito no nosso dia a dia por nós e ensinar isso também aos nossos filhos. Precisamos criar neles a consciência de que Deus tem sido generoso para conosco. E nutrir em nossa família o sentimento de gratidão. Os filhos que têm fé são os que aprenderam a ver o agir de Deus. Quando nós somos gratos, nós somos confiantes e humildes. A experiência da gratidão, ela nos ensina a dependência, a submissão a Deus. Que hoje nós possamos dizer decididamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agradecimentos.